Juvenal ou Repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos. A caminhonete de placa AWP0072 foi interceptada na BR-135, na região sul do estado, no município de Cristalândia. O condutor transportava nesse veículo mais de 300 quilos de maconha. A princípio foi ventilado que seriam 254 quilos, mas a polícia, ao fazer a apreensão, fez a contagem. Mais de 300 quilos, mais de 300 tabletes. Observe aqui, a droga foi trazida para Terezina e está sendo apresentada à imprensa aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal, saída de Terezina para Demerval Lobão. Cristalândia fica a 950 quilômetros ao sul da capital, divisa com o estado da Bahia. O motorista que conduzia essa caminhonete é Leandro Felipe de Oliveira, preso em flagrante. Então, a Polícia Rodoviária Federal está lá na BR-135, além de garantir a segurança, evitar acidentes, combater os crimes que ocorrem na Rodovia Federal. Então, nós estávamos com barreiras montadas e fiscalizamos o veículo e o policial percebeu, detectou um cheiro e aí pôde encontrar essa quantidade de maconha. São mais de 300 tabletes de maconha. Ainda há suspeita de ter outros entorpecentes escondidos na estrutura desse veículo. Nós ainda vamos passar os cães da Polícia Rodoviária Federal, são cães especialistas em detectar entorpecentes, para que não fique, não resta mais nenhuma dúvida sobre o total realmente transportado. Um golpe certeiro da Polícia Rodoviária contra o tráfico de drogas. É de fato, a gente vem incrementando o nosso núcleo de operações especiais, ele é um grupo com policiais treinados e focados nesse tipo de temática. Nós levamos e conduzimos esse núcleo até aquele local de operação, focado no combate ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, que nós temos a entrada e a divisa com o Estado da Bahia, uma área sensível para esse tipo de ocorrência. E já é a segunda apreensão expressiva do núcleo de operações. Nós tivemos uma recente com 28 quilos de cocaína e esse grupo vem atuando de forma ostensiva, trabalhando com estratégia para que nós possamos ter ações exitosas como essa. A polícia acredita que essa apreensão seja a maior até agora do ano de 2017? Nós acreditamos que sim, na quantitativa de maconha sim. Resultado de um certo empenho, há um detalhamento para que você chegar numa situação como essa, onde você consiga prender o veículo e estar transportando a droga e o veículo e estar fazendo papel de batedor, requer uma expertise nesse aspecto. E a Polícia Rodoviária Federal vem intensificando esse tipo de trabalho. Nosso objetivo é ampliar o número de apreensões, tirar de circulação a droga, porque nós sabemos que é o principal vetor da violência. Então, no aspecto de segurança pública, uma das principais estratégias é a retirada de drogas de circulação. Então, no aspecto de segurança pública, uma das principais estratégias é a retirada de drogas de circulação.